Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer e aqui no Grão AB eu sou professora das disciplinas de Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente. Hoje eu vim falar com você sobre um dos temas mais cobrados na nossa prova, que é o tema das práticas abusivas. Se você pega comigo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que lá nós temos um rol exemplificativo de práticas abusivas que são realizadas pelo fornecedor em desfavor do consumidor. Por exemplo, quando o fornecedor envia para nós, consumidores, um produto que a gente não tenha solicitado. Primeira coisa que você vai entender é que isso pode ser um brinde, mas às vezes o que o fornecedor faz? envia para nós um cartão de crédito. E aí a súmula 532 do STJ vai dizer para nós que essa é uma prática abusiva, inclusive indenizável ao consumidor e também sujeita à aplicação de uma multa administrativa. Por quê? Porque se eu ou você recebermos um cartão de crédito, pode ser que nós cheguemos a uma situação de superendividamento. Então é exatamente por isso que nós vamos ter aí uma prática que desfavorece o consumidor, a não ser que a gente tenha solicitado. Outro tipo de prática abusiva que você vai ver lá no artigo 39 é quando o fornecedor se recusa sem justa causa a receber o pagamento daquele consumidor que se compromete a fazê-lo de maneira pronta, de maneira imediata, ou seja, à vista. Ah, mas o nome do consumidor está negativado. Gente, isso não impede que o fornecedor receba o pagamento daquele consumidor pela contratação de um produto ou serviço se o consumidor vai pagar à vista. Inclusive, vale dizer para você que a jurisprudência do STJ diz que mesmo nos casos de contratação de plano de saúde, quando o consumidor está com o nome negativado, se ele se compromete a fazer o pagamento mensalmente, a negativação do nome do consumidor não pode ser impedimento à contratação do plano de saúde. Gostou dessa dica? Então, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e participe da melhor plataforma para a preparação na sua prova na UAB.